O que é isso aqui que mandaram? Como o cara consegue fazer isso? Espera, deixa eu ver um clipinho aqui que o Chocolate mandou aqui. Porra, essa aí. Caramba, ela teve isso. Espera aí, espera aí. O que foi isso, velho? Poxa, não entendi. Ah, tá, pô. O cara dele parece ser bifado. Tá muito chato. O jeito vai ficar seco e esperar a Gank. Opa, comecei. Eu vou guardar quando faltar 20 segundos. Voltei da escopa. E aí, Gordoc. Tudo bem? Tá tudo bem, Gordoc. O que rolou é o Igor, Gordoc. Emocionou o Igor, Gordoc. Tá joia. Dor de cabeça, mano. Ei, chocolate. Depois a gente vai conversar, velho. Ô, louco. God! Caralho, hein! Eu vou agir. God! A G é sua namorada ou você é cookie block, man? Só cookie mesmo. Você quer que eu fale com o Muca, fazer uma cantada dos enfadonhas você com a G? Pra ver se de repente rola? Humilde. Eu quero pegar um time e ganhar 5 seguidas, velho. Só perco. Morreu, morreu, morreu! Não sei se vai dar pra colocar nessa bot não. Lessunga, Lessunga aqui! Ai, errei! Calterado, seu Trojan! Então vem, então vem aqui, ó! Poxa, ele entrou de longe da torre? Entrou, entrou, meteu louco! Shhh! Ih, deu ruim pra você, hein, Nida Lenda! Big Bear! Ai, que tem mana! Vai, vai! É, mano! Lessunga sempre é um saco lagado! De novo! Ô, Rito Gomes, mano! Arruma esses servidores, velho! É só reiniciar, Godox! Reficio rapidinho! Sério mesmo? Mas tem que fechar o client ou só, tipo, sair do jogo e voltar? Não, só se o jogo voltar rapidinho. Pelo menos comigo funciona. Tá, quando for pra base eu vou voltar. Vamos ver se isso arruma. Ô, e sabe algum item pra... Pra alterar ela no começo? Agora você dá a reconectar? É só reconectar? Só reconectar. Tá, beleza. Deixa eu ver meu ping aqui. Vai dar pra ver aqui agora. Não, não é isso, não. 67. É alguns servidores. Deve ser rota, velho. Volta, 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 volta. Ah! Mata, mata, mata a lenda! Boa! Olha só, mano! E ele, essa coxinha de frango? Eu posso comer a coxinha dele aqui, ó? Vou pegar a coxinha aqui, peraí, peraí. Caralho, tá com muito óleo, velho. Porra! Não consigo. Deixa pra lá. Na próxima vez que eu for pra base eu comprei uma pink pra ajudar aí, mano. Os caras tão fazendo o que a gente quer na... Ih, fizeram a... Boa! Vamo lá, mano. Pela G, velho. Pela G, parceiro. Pensa na G, que cê tá dando um beijo na boca dela agora, mano. Pensa nela, fala assim... Aí, caralho! Nossa senhora! Noooos! Vamos, Gornux. Não! Agora não dá mais. Sai, sai, sai. Sai daqui, sai daqui. Derrota. Errou! Beleza, eu vou... Vamos, vamos. Faz seu nome agora. Vai, vamos, G. Pensa na G. Tá esperando você virar a caposa. Pula em cima dela. Vamo lá! Dá um beijinho na boca da G. Vamo, G! Tô topo. Boa! Você é o cara. A G tá te esperando, velho. Aí, ó. É isso aí. Só ele mesmo. É isso! Porra! A Bilal tá indo pra onde? Alguém sabe? Não... Não sei, velho. Mas só sei que ela não tá topo. E aí, ó. Oi! Oi! Calma, Gordão. Calma. Ai! Meu corpo! Ai, estou... Socorro! Tô susta, tô susta. Segura a minha torre aí, guys. Pelo amor de Deus! Caralho. Cinco bot. Cinco bot. É, os caras tão jogando muito bem. Muito bem juntos, velho. Inveja, né? Relaxa. Só limpa o Wave, Gordão. Uta, uta, uta. Relaxa. Vou voltar na hora certa. Beleza. Errou! Acertou! Prouxe! Opa! O que aconteceu aqui, guys? Que eu não tô entendendo? Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar não, vai dar não. Vai dar não, vai dar não. Errei a ult, velho. Tem. Tá fazendo vermelho, tá fazendo vermelho. Vem, 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 vem. Pega, pega, pega. Vamo, partiu! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vou fechar eles daqui. Fechou, fechou. Fechou, fechou eles? Dá pra pegar. Fechou? Vamo, vamo, vamo. É isso, mamadeira! Vamo, vamo, vamo! Olha, 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 olha! Pega ela! Dá a lentidão ela! Dá, 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 dá. Tá bom, tá bom. Calma, não vou me emocionar. Ó, ele foi top. Valeu aí, pedacinho de pedra. Que? Você não pisou de pedra não, rapaz! Larga essa vida do crack, parceiro! How do you can? Ixi, é pra me descer? É pra me descer? Acho que não. Surprised. Eita, porra. Sai, 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 sai. Quem morreu, velho? Prodolfo. Tem um dragão aí. Vamo lá, então. Tem o ulti, tem o ulti, tem o ulti. Tem o ulti. Tem o ulti. É pra me descer. Quer outra? Olha, olha, ela vem... Vai no céu... Todo dia! Sai, 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 sai. Ai, por céu não. Não, não bate isso. Ih! Ai, ajuda. Acertou. Eu pego, eu pego. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Você consegue? Você consegue? Aquilo, ele senta aqui, ele senta aqui! Socorro! Estou indo, estou indo! Olha a Lessunga! Para cima de... Olha a Lessunga! É o queijo! Parão! Parão! Fazerá, fazerá, fazerá! Vamos derreter, vamos derreter! A gente vira nela, calma! Estou errado, estou errado! Estou errado, sua lixa! Estou errado, sua lixa! Não tem como eles roubarem! Nice! Olha a coxinha aqui, pera, pera, pera! Deixa eu pegar a coxinha aqui! Deixa eu pegar a coxinha aqui, com licença! Ah, que delícia! Dependeu o bot aqui! Vamos forçar o bot! Melhor? Ixi! Nossa, que dano é esse, cara? Morri! Ixi, morreu! Ah, o pau quebrado! Vai, eita! Boa! Deixa eu agitar ali, Gordox! Boa! É isso, Gordox! Boa! Já era, o jogo é nosso! Quê? Eu não vou morrer não! Gordox, confia, Gordox! Coooooooooooooo! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Oh, meu fucking God! Cami! Cara, sei lá, acho que dá pra dar reger! Dá pra dar reger, guys! Nice seren! 10 segundos todo mundo ali! Voltou, e sim! Bilal vai voltar em 4! 3! Vamos voltar! Vai voltar, guys, eu acho, hein! Não é... Pode voltar, volta, volta! Vai dar ruim, vai dar ruim! Cara, deu muito bom! Tô com o ult, posso aqui ajudá-los! Se alguém vier pra treta... Não, não, não! Volta, vaza, vaza! Vaza daí, vaza daí! Vaza daí! Eu estou com muito medo! Eu estou com muito medo! Relaxa, relaxa! Vai todo mundo! Vaza! Não, 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 não! Adorei muito! Vamo, vem! Vamo, Vania! Vamo, Vania! Vamo, Vania! Mostra pra eles, Vania! Vamo, Vania! Vamo, Vania! Vamo, Vania, pinta! É o seu pinta, irmão! É o seu momento de dar pinta! Eu joguei dois! Só dá gg, só dá gg! Tá! Respeita a minha f**king história de Midlander, guys! É o seu x-pack! Vai ser solado! Vai nada, rapaz! Eu dou pra você! Você mereceu! É a primeira vitória desta equipe promissora da Game College! Parabéns, time! Caraca, velho! Vamo lá! Vou colocar a primeira vitória aqui! Sei, amor! Sei que tá tão difícil pra falar de amor! Porque lá fora tanto áudio e rancor! Eu preciso muito te falar!